Agora eu vou começar o debate Eu tô brincando demais Hoje eu vou dar um frate Aqui não vai ter idade No papel de dinheiro Eu vou dar um frate Só um pouco Põe outra cara pra você O que vai acontecer Já vê Eu não sei o meu preju Vai com a curra que você Vai com a curra que você Tô brincando demais Ficou 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 O que é isso? Muito bom! Obrigada, Sumpra! Nós vamos fazer um barulho para Leisha! Muito barulho para Lisa Souza! Muito barulho para Rebeca! Muito barulho para Rebeca! Muito barulho para Rebeca! Obrigada, gente! Obrigada, Jany J! Obrigada! 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 Obrigada!